Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Se inscreva aqui em nosso canal Parábolas de Fé e acompanhe diariamente os salmos, as leituras, o evangelho do dia com reflexão. Isso mesmo, se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé e ative o sininho. Vamos agora então acompanhar a liturgia deste domingo, dia 7 de junho, Solenidade da Santíssima Trindade. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias Moisés levantou-se quando ainda era noite e subiu ao Monte Sinai como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente e rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrado por terra disse, Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje, deste domingo, salmo responsorial. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Seja sede e bendito, Senhor, Deus de nossos pais. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Sede e bendito, nome santo e glorioso. A voz, louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória. A voz, louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Sede e bendito, que sondais as profundezas. A voz, louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, vos assentais. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Sede e bendito no celeste firmamento. A voz, louvor, honra e glória eternamente. A segunda leitura deste domingo. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Encorajai-vos. Cultivai a concórdia. Vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus.